Você sabia que a cidade de Corumbá já foi teatro de guerra durante a Guerra do Paraguai? Pois é, a retomada de Corumbá é o nosso assunto de hoje no Momento do Conceito. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre a retomada de Corumbá. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Basicamente, a retomada de Corumbá aconteceu no dia 13 de junho de 1967 e foi capitaneada e organizada sob o comando do Tenente Coronel Antônio Maria Coelho um dos destaques da Guerra do Paraguai na chamada Campanha do Mato Grosso. Mas por que retomada? Importante lembrar que durante a Guerra do Paraguai as ofensivas do Exército Guarani ao território de Mato Grosso se deram logo no início da guerra e nesse contexto, as chamadas Campanha de Mato Grosso Corumbá foi atacada no momento em que não estava preparada justamente porque o Tenente Coronel Hermenegildo Cabral, do Paraguai ele tomou a cidade de Corumbá com cerca de 313 soldados paraguaios e mais dois navios paraguaios navios que já haviam lutado lá no Forte Coimbra os navios Rio Apa e Amambai nesse momento, eu gostaria de ressaltar que o Império Brasileiro não estava preparado para qualquer tipo de guerra só para vocês terem uma ideia, em toda a província de Mato Grosso província de Mato Grosso que na época contava com Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul contava com cerca de 875 soldados sendo que a maior parte deles estavam concentrados na região de Cuiabá, Vila Rica e que talvez a cidade de Corumbá não pudesse sequer fazer qualquer tipo de resistência aos ataques guaranis outro ponto importante que deve ser levado em consideração é justamente o fato de o Paraguai conhecer todas as fraquezas do Império Brasileiro isso porque era de conhecimento das autoridades matogrossenses e também do ministro da Guerra do Império que em 1862 uma tropa paraguaia já havia estado na cidade de Miranda fazendo uma patrulha sem ser anunciada e no ano de 1863 um comandante do Exército Paraguai aportou aqui no porto de Corumbá bem ali embaixo disfarçado de fazendeiro interessado em comprar terras no Mato Grosso na verdade o que ele queria era espionar as forças imperiais as forças brasileiras para saber qual seria o contingente necessário para que o Paraguai fizesse um ataque de sucesso à capitania de Mato Grosso perdão à província de Mato Grosso nesse momento Corumbá não conseguiu fazer qualquer resistência e foi saqueada a cidade foi totalmente destruída todas as casas foram roubadas segundo a historiografia os prisioneiros foram levados até Assunção os prisioneiros civis e militares foram levados para Assunção como prisioneiros de guerra e para vocês terem ideia os assaltos do Exército Guarani do Exército Paraguai foram tão grandes que até os sinos da igreja foram roubados e levados para Assunção lembrando que esses sinos foram devolvidos só depois da conquista de Assunção pelo Exército Imperial no ano de 1869 antes disso em dezembro de 1864 o Forte Coimbra depois de dois dias de intensos combates foi tomado pelos paraguaios também é lógico que esse foi um combate de fato já que o Forte fornecia era capaz de fazer uma certa resistência mas não a resistência necessária para repelir o ataque dos exércitos lopistas bom destruída a resistência do Forte Coimbra o caminho ficou livre para a tomada de Corumbá que até demorou um certo tempo para acontecer mas nesse primeiro primeiro momento da guerra em 1864 ainda é importante lembrar que aconteceu também o célebre episódio da retirada da laguna que foi imortalizado pelas letras do Visconde de Toné no livro retirada da laguna a retirada aconteceu entre dezembro de 64 os episódios são tratados de dezembro de 64 até a efetiva retirada do exército em maio de 1867 e nesse momento ainda é importante lembrar que as forças paraguaias causaram estragos imensos às cidades do sul da província de Mato Grosso destruindo o comércio destruindo as forças de resistência destruindo igrejas saqueando a população fazendo prisioneiros foi um evento desastroso para Mato Grosso que de certa forma minou um pouco a ofensiva da tríplice aliança pelo Rio Paraguai porque o exército brasileiro o exército imperial teve que concentrar uma parte das suas atenções justamente para o sul da província que estava sendo atacada numa outra frente de batalha pelos paraguaios vale ressaltar que os ataques a Mato Grosso foram vistos com total desprezo pela sociedade brasileira primeiro porque a boa relação entre Paraguai e Brasil naquele momento não justificaria esses ataques tão violentos segundo porque a própria prisão do navio Marquês de Olinda no momento em que a guerra ainda não estava declarada foi visto como um ato traiçoeiro e injustificável por todos os comandantes brasileiros os comandantes do império inclusive o imperador a retomada de Corumbá feita pelo exército brasileiro foi sob o comando do tenente-coronel Antônio Maria Coelho futuro general e barão do Amambaí nesse momento o tenente-coronel Antônio Maria Coelho contava com cerca de 2 mil soldados por terra e 1.200 soldados divididos em esquadrias fluviais era uma força justificada para a reconquista de Corumbá e também necessária para repelir os paraguaios o exército paraguai que já havia tomado a cidade e que havia causado um estrago imenso era uma questão de honra então a reconquistar essa importante cidade que foi depois do final da guerra um importante porto intracontinental um dos maiores do interior da América nesse momento com a sua conquista efetivada o Antônio Maria Coelho se tornou uma figura histórica emblemática um verdadeiro herói do estado de Mato Grosso do Sul e de todas as nossas cidades Campo Grande Corumbá todas as cidades do estado existem memórias positivas que homenageiam então Antônio Maria Coelho durante os combates da reconquista aqui em Corumbá houveram perdas logicamente mais de 150 soldados paraguais entre mortos e feridos incluindo o tenente coronel Cabral e também cerca de 30 prisões de soldados paraguais já do lado brasileiro foram cerca de 30 mortes também entre os soldados que estavam divididos entre as forças terrestres e as forças fluviais nesse momento como resultado imediato após a reconquista de Antônio Maria Coelho o que surge é justamente a libertação de 500 prisioneiros brasileiros em Assunção demora um certo tempo para acontecer mas a retomada de Corumbá e no dia 23 de junho o presidente da província do Mato Grosso Couto de Magalhães vem até Corumbá e ele exige que a cidade seja esvaziada imediatamente primeiro porque temia um novo ataque paraguaio segundo porque temia-se um surto de varíola no período devido ao caos que se tornou aqui na cidade após a invasão dos paraguaios outro resultado imediato que vem com a libertação de Corumbá e com os sucessos da Tríplice Aliança diante das campanhas contra o Paraguai é que há uma construção de um complexo de fortins fortins são pequenas fortalezas muitas delas temporárias aqui no entorno de Corumbá uma delas a que resistiu durante esse tempo é o Forte Junqueira Forte do Limoeiro que fica aqui a montante no rio logo antes de chegarem Ladário e outros fortes também outros fortins perdão foram construídos o Fortin Condidã o Fortin Major da Gama o Fortin de São Francisco todos eles pensando estrategicamente em defender a cidade um aqui próximo da cidade outro mais ao norte outro mais ao sul justamente tentando evitar novos ataques de surpresa e conseguir repelir ou pelo menos desacelerar qualquer nova investida sejam de Paraguai ou seja de outras seja também de outras nações que pudessem ser feitas pelo Rio Paraguai bom nosso momento do conceito de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse assunto retomada de Corumbá que é um assunto não muito lembrado pela historiografia mas que é de extrema importância para a história de Corumbá do Mato Grosso do Sul da própria guerra do Paraguai e para a história do Brasil então eu como vocês sabem eu adoro falar sobre esse assunto sobre guerra sobre Mato Grosso do Sul são assuntos que realmente eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês se você gostou do vídeo deixa o seu like o seu joinha tanto no Instagram quanto no Youtube se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém ou vai ajudar você mesmo proporcionando uma nova discussão compartilhe com um amigo com um professor com um colega com um parente que mora em Corumbá ou com alguém que queira conhecer mais sobre a história dessa cidade maravilhosa se você acha que é pertinente também salva essa publicação e veja ela mais vezes bom eu vou me despedindo de vocês por aqui agradecendo mais uma vez a presença de quem assistiu o vídeo até o final e vou deixar vocês com essa imagem fantástica do Casaril do Porto aqui em Corumbá logo ali à minha frente está o Rio Paraguai aqui é o Casaril do Porto temos muitas outras edificações que são tombadas pelo patrimônio histórico nacional e que vale a pena conhecer beleza? então muito obrigado valeu até semana que vem tchau tchau gente fiquem aproveitem essa imagem do Casaril do Porto vamos lá tchau 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 Obrigado.